Bom, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos fazer uma inversão da programação, em virtude que o prefeito Haddad está a caminho. Então, nós vamos... A segunda parte, que seria posterior à composição das autoridades, nós vamos fazê-la agora. Essa atividade é uma atividade promovida pela Secretaria Municipal de Educação e onde nós vamos fazer um acolhimento a todos os conselheiros das nossas regiões. Eu convido a subir aqui a professora, permita-me chamar pelo nome que todas a conhecem, a professora Cissa, coordenadora dos Céus e da Educação Integral. Já está aqui. Juntamente com ela, o professor Matias Vieira, que é diretor da divisão de gestão democrática e programas intersecretariais. Neste primeiro momento, nós vamos convidar os dirigentes acompanhados dos representantes de sua região, que vão receber o certificado e vão retornar à plateia novamente. E, depois, nós vamos fazer a composição após a chegada do prefeito. Então, eu convido para receber um certificado pela Diretoria Regional de Educação do Butantã, professor André Luiz Bafume. Juntamente com ele, o conselheiro que vai representar a região do Butantã, que é o senhor Tiago Patrício Valentim de Luz. Aplausos. 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 Convido a Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo, professor Alexandre Ferreira Cordeiro. Está presente. Juntamente com ele, a representante do CRES, a senhora Maria José Lima Dias. Aplausos. 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 Da Diretoria de Educação de Capela do Socorro, professor Paulo César Deloroso. Aplausos. Juntamente com o conselheiro do CRESC de Capela do Socorro, o senhor Luiz Francisco dos Santos. Aplausos. Na segunda composição, eles terão um momento de fala. representando a Diretoria Regional de Freguesia Dual Brasilândia, professora Eliana Pereira. Juntamente com ela, representando os conselheiros do CRESC de Brasilândia, professora Cláudia Hidalgo. Aplausos. Representando a Diretoria Regional de Educação de Goianás, professor Edson Luiz Araújo. Aplausos. Aplausos. Professora Edson, Diretor Regional. Representando, então, o professor Edson Luiz, Diretor Regional, o professor João Galvino. Juntamente com ele, a representante do CRESC de Goianás, Cláudia Maria da Silva Lourenço. Aplausos. 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 Em seguida, Diretoria do Ipiranga, professor Brás Rodrigues Nogueira, acompanhado da representante do CRESC, professora Terezinha Sarteste Rafael Pinto. Aplausos. 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 Dando seguida. Professor Walter de Almeida Costa, diretor da Regional de Educação de Itaquera, acompanhado pela representante do CRESC Regional de Itaquera, a mãe, Ivone Suzy Araújo Domingos. Obrigada. Representando a diretoria regional de Jassanã Temembré, a professora Maria Filomena. Ela está representando o professor Roselay Júlio. Convido a representante do CRESC, de Jassanã Temembré, Rosana Caputi Borges. Diretoria Regional da Penha, o dirigente professor Marcos Mendonça. Quem vai representá-lo é a professora Vita Lina de Grácia, ou Vita, como todos conhecem. Acompanhando a Vita, a professora Cidromar Borges de Oliveira, representando o CRESC regional da Penha. Pela diretoria regional de Pirituba, Jaguaré, professor Marcos Manuel dos Santos. Acompanhado pelo representante do CRESC regional, professor Saulo Ferreira dos Santos. Pela diretoria regional de Educação de Santo Amaro, o dirigente professor, professora Sônia Aparecida, Marcon de Barros, o professor Francisco, que vai estar representando a dirigente. Acompanhando o representante do CRESC, da região, o senhor Maurício Ribeiro dos Santos. Maurício Ribeiro dos Santos. Maurício Ribeiro dos Santos. Pela diretoria regional de Educação de São Mateus, o dirigente professor, professora Claudete Vieira da Silva. Acompanhado, acompanhada do representante do CRESC regional, senhor Francisco Alves dos Santos. Acompanhado, acompanhada do CRESC, da região, o senhor Maurício Ribeiro dos Santos. Acompanhado, acompanhada do CRESC, pela diretoria regional de Educação de São Miguel Paulista, professor Manuel Romão de Souza, dirigente da DRE. Acompanhado pelo representante do CRESC regional de São Miguel, professor Ivo dos Santos Carvalho. Acompanhado pelo representante do CRESC regional de Educação de São Miguel, professor Ivo dos Santos. E agora a gente gostaria de homenagear as pessoas que compõem a OGT, Grupo de Trabalho da Gestão Democrática nas Regiões, que são o nosso braço direito na região, e são eles que articulam todos a região para que todos os eventos que acontecem na secretaria se realizem com a melhor qualidade possível. Então, eu gostaria que, ao chamá-los, se eles pudessem ficar em pé, ou até, se não for muito incômodo, vir à frente pela diretoria de Butantan, Roger. Ele está presente. Campo Limpo, professora Deise Souza. Bom, vamos... Acredito que eles estão espalhados na plateia, então, a cada nome, vamos fazer um grande aplauso a essas pessoas. Andréia Viana Tavares, de Capela do Socorro. Também de Capela do Socorro, Maria Vilani. Ainda por Capela do Socorro, Edivaldo Nascimento. Freguesia Brasilândia, professora Cláudia e Elani. Elani. Pela diretoria regional de Guaianazes, Samuel Firmo. Do Ipiranga, José Carlos Souza, o Júnior. Pura Itaquera, Dionel da Costa Júnior. Graziele Oliveira. Floripedes Núbia de Oliveira, também por Itaquera. Por Jassanã, Maria Filomena. Por São Miguel, Ivo. Penha, Vitalina, ou Vita de Grazia. Professora Miriam Manzano. De Pirituba, Saulo Ferreira dos Santos. De Santo Amar, José Soares. Maria Aparecida Solverso. Por São Mateus, Antônio Amaral da Silva. Convidamos a vice-prefeita e secretária municipal de educação de São Paulo, Nádia Campeão, a quem convidamos para subir ao palco. É a prefeitura da cidade de São Paulo que, por meio da Secretaria Municipal de Educação, dá início à cerimônia de acolhimento de formação dos conselheiros, do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola. Pedimos para vir ao palco, a senhora coordenadora dos Centros Educacionais Unificados da Secretaria Municipal de Educação, Maria Cecília Garline Weiss Cissa. Convidamos o senhor diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, Cristi Ganserti Pato. E convidamos a senhora Ana Maria Araújo Freire, Nita Freire, viúva do professor Paulo Freire. Assim composta a mesa, convidamos para fazer uso da palavra a senhora coordenadora dos Centros Educacionais Unificados da Educação Integral, Maria Cecília Carline Vaz. Boa tarde a todos e todas, meninos, meninas, trabalhadores da imprensa, que já estiveram conosco lá atrás, no camarim. Agradecer primeiro, e com infinitos agradecimentos, a paciência dessa plateia maravilhosa, o calor dessa plateia, a dedicação de vocês de virem até aqui e de nos esperar. E agradecer a paciência com que vocês nos receberam e o carinho com a nossa querida Anitta Freire. É um momento de colher frutos de uma luta imensa que foi feita por muitos pais, mães, professores, diretores, coordenadores, diretores regionais de educação para a gente chegar a esse dia. Então, a minha fala nesse momento é só de boas-vindas e agradecimento a vocês todos. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Ana Maria Araújo Freire, Neta Freire. Boa tarde a todas e a todos. Antes de tudo, quero agradecer essa acolhida, pervorosa, respeitosa com que vocês me tiveram junto a vocês. e eu, então, eu junto a vocês e vocês junto a mim. Quero agradecer essa acolhida que foi, para mim, muito emocionante. Eu quase, quase que chorei ao subir aqui a escada. Eu vou aproveitar para dizer alguma coisa. Os meninos e meninas que fazem o serviço de imprensa, que vocês chamam, como é? Imprensa Jovem. Vários grupos da Imprensa Jovem. E um deles me perguntou o que a senhora acha do Cresce. Eu disse, olha, é importante o Cresce? Eu digo, é importante e é necessário. Porque, quando se tem um governo autoritário, não há necessidade de conselhos, vem uma ordem superior de um senhor ou de uma senhora toda absoluta, e essa ordem vai sendo delegada sempre para aquele inferior hierárquico, até chegar às crianças e aos pais da escola, professores e pais da escola. Mas, quando se quer um governo democrático, quando esse governo é realmente, autenticamente democrático, é necessário que ele escute a voz daqueles que estão se formando para serem sujeitos históricos, que são as crianças, os estudantes, e, portanto, dos educadores dessas crianças, que são os pais, quer dizer, pais e mães, e os professores e professoras, as diretoras e diretores de escola, as merendeiras e os vigias. Era assim que Paulo entendia todos como agentes do processo educacional. Então, o Cresce, e hoje, essa festividade que ressurge com o que Paulo tinha começado há 25 anos passados, ressurge com tanta força, com tanta pujança, porque eu também disse a um dos garotos que me entrevistou, é muito difícil se arrancar e se extinguir aquilo que Paulo propôs e aquilo que ele fez em qualquer dos espaços onde ele trabalhou. Não é como a erva daninha que você arranca e acabou-se. Não. Paulo, apesar de alguns esforços ou de muitos esforços para extinguir, para anular aquilo que ele fez de 1989 a 1991, por dois anos e meio, quase dois anos e meio à frente da secretaria, foi um trabalho de uma sabedoria, de uma proficiência, de uma inteligência tal, de um respeito pelo outro e pela outra, da procura, da tolerância em todos os momentos, que esse trabalho dele não pode, não foi esquecido e eu vejo, quando vocês me receberam aqui, que Paulo ainda está no coração, na mente, no corpo consciente dos educadores da Rede Municipal de São Paulo. Isso me alegra muito. Muito obrigada. Neste momento, agradecemos a presença dos diretores regionais de educação. Obrigado. Agradecemos a presença do professor emérito, sociólogo da Universidade de Paris, Eric Placans. E convidamos para fazer uso da palavra o senhor Cristi Gansert Pato, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimentar meus colegas de mesa, professora Cissa, professora Anitta e a nossa vice-prefeita e agora secretária Municipal de Educação, Nádia Campeão. É um prazer estar aqui entre educadores. Eu estou diretor-presidente da Escola do Parlamento, mas eu também sou educador. Sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, uma universidade federal nova que eu estava ajudando a criar lá na terra da minha família. Vim cedido aqui para o município no início da gestão Haddad e agora estou cedido para o Parlamento na Câmara Municipal de São Paulo, dirigindo a Escola do Parlamento. A gente tem um termo de parceria, um termo de cooperação na Escola do Parlamento com a Secretaria de Educação, recentemente renovado. E vou contar para vocês qual é a estratégia, qual é o ponto realmente fulcral de ter essa parceria na cidade de São Paulo. No ano passado, nós tivemos um longo seminário dentro da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU, a CEPAL. A professora e agora a educadora dentro aqui da Secretaria de Educação sempre nos ensinou muito sobre gestão. Como vice-prefeita, ela atuou fortemente também como gestora e agora como educadora. Ela também esteve presente, a Nádia Campeão, nesses encontros. E o Parlamento Municipal foi o único legislativo a participar desse fórum multilateral. Quem já participou, quem já acompanhou fóruns multilaterais, fóruns que conjugam várias entidades de países distintos, sabe que muito raramente os legislativos participam. São sempre representantes do Executivo. Então, você tem lá o representante do país A, o representante do país B e assim por diante. Estávamos participando desse fórum no ano passado, então, para debater governança metropolitana, debater os desafios de gestão das cidades nas quais vivemos hoje no século XXI. e qual foi o grande debate que se operou dessa necessidade da participação ativa dos legislativos, ao qual, então, foi incumbida a Escola do Parlamento de ser esse ponto focal nesse debate na América Latina. Se você não traz o Parlamento, portanto, para esse debate, você dificilmente consegue implementar essas agendas. Isso foi um diagnóstico debatido nesse fórum na CEPAL, a larga monta. e daí essa importância meio pioneira na América Latina de você ter um legislativo participando de fóruns e ajudando a fazer e a modelar políticas públicas. A partir de julho, a Escola do Parlamento estará lá debatendo, junto com a CEPAL, a construção de uma formação em altos estudos de gestão abertas a servidores do município e da Câmara. E o outro nó no qual nós, Escola do Parlamento, estamos inseridos aqui em atividades conjuntas do Executivo e da Secretaria de Educação diz respeito, efetivamente, ao próprio conceito do que é o CRESC. Nós, na Escola do Parlamento, fizemos uma pesquisa esse ano, uma pesquisa longa, densa, pesquisa porta-a-porta em 2049 domicílios da cidade de São Paulo. questionaram uma série de conceitos relativos à própria gestão da cidade, na questão de mobilidade, na questão de sustentabilidade. E um ponto que nos chamou a atenção com relação ao que são as condições de vida do paulistano e como é que o paulistano se relaciona com o poder público foi quando nós perguntamos ao munícipe se ele participava da sua associação de bairro, se ele participava das associações e dos espaços coletivos na escola, se ele participava de associações de trabalhadores e se ele participava de associações religiosas. Na pesquisa que fizemos, nessa amostra de 2049 domicílios na cidade de São Paulo, tivemos o seguinte cenário. só de 1% a 1,5% das pessoas respondiam que participavam ou de associações de trabalhadores ou de associações de bairro ou de associações dentro da escola. Um número um pouco maior, em torno de 20% a 30%, aliás, um pouco, não, sensivelmente maior, respondiam que participavam de associações religiosas. Ora, o conceito por trás da formulação do Cresce passa por aqui. Nós temos uma cidade que, por uma série de motivos, não acolhe as pessoas para o debate cotidiano sobre a formulação, sobre o aperfeiçoamento da política pública diária. As pessoas acabam sofrendo esse mecanismo perverso de que não participo porque a cidade não me dá essa acolhida, porque o trânsito não me deixa, não tenho tempo, perco três horas para me deslocar. E, ao mesmo tempo, a própria cidade reproduz essa individuação que a pessoa simplesmente, quando recebe lá, eu sempre cito esse exemplo, porque é o mais gritante, chega por trás, embaixo da sua porta, a convocatória para a reunião de condomínio, você já olha aquilo com desdém, e fala, meu Deus, vou ter que participar naquela reunião para poder bater longamente. Nós temos uma aversão atávica à participação coletiva. Isso é um diagnóstico ruim, sombrio, e nos cabe, enquanto gestores, enquanto educadores, pensar em soluções para a reversão desse quadro. Ora, onde que se dá a nossa formação primeira de inserção societária? Estou falando aqui com educadores, deixa eu ver no molhado. É óbvio que construir, portanto, através da escola, esse sentimento de participação. e o Cresce é um pouco essa a ideia. A gente fomentar discussões participativas de gestão dentro da escola, congregando pais, congregando alunos, congregando os educadores, congregando os gestores, é você pegar um equipamento que está presente em todos os cantos da cidade, trazer as pessoas para que elas sintam que participar faz diferença, fazer esse ciclo vicioso se romper e se tornar um ciclo virtuoso, no qual a pessoa queira participar porque ela sabe que faz diferença isso. Isso melhora muito a qualidade da formulação de política pública no executivo. Então, o legislativo estar presente através da escola do parlamento nessa empreitada é importante para a cidade por conta disso. Não é uma questão de política de governo, isso é uma política de Estado que nós devemos abraçar. Fomentar a participação enquanto um processo educador, não educador só da criança, educador da sociedade. A escola do parlamento já vem promovendo esses cursos de formação do Crest. Nós agora esperamos que, a partir desse evento, nós consigamos modelar outras instâncias formativas. No ano passado, nós tivemos a presença maciça de vários educadores da rede lá na escola do parlamento. Estamos terminando de modelar aqui vários outros cursos de formação, puxando muito essa questão do fomento da participação democrática na escola. Nós sabemos que também isso pode se reverter enquanto um mau humor de quem participa se ele não se sentir de fato partícipe. A participação não pode ser apenas formal. Então, o debate teórico, o debate prático é o que vai nos mover nesses cursos. Sem prejuízo, é claro, de nós continuarmos os processos formativos aos educadores, inclusive nessa agenda que nós estamos construindo com a CEPAL relativa a várias questões da gestão da cidade. Então, a Escola do Parlamento se coloca aqui à disposição das carteiras de educação, reafirmando aqui o termo de cooperação já firmado pela mesa diretora da Câmara, cabendo à Escola do Parlamento o ponto focal de realização desse convênio. E esperamos poder contribuir muito para a formação e aperfeiçoamento dos debates dentro da rede. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Cristian, Cristi, e agora, com a palavra, a senhora vice-prefeita e secretária municipal de educação de São Paulo, Nádia Campeão. Bem, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar em primeiro lugar a senhora Anitta Freire, viúva do professor Paulo Freire, nossa companheira, agradecer muito a presença dela aqui conosco hoje. Cumprimentar a Fátima Antônio, nossa secretária adjunta da Secretaria Municipal de Educação, a Maria Cecília Galine Vaz, a Cissa, coordenadora dos Centros Educacionais dos Céus e também da Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação, o Cristi Ganser, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, responsável por esses cursos de formação do Cresce, o Neivaldo Augusto Zovico, presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos Feneis, os conselheiros e conselheiras do Conselho de Representantes do Conselho de Escola do Cresce, os educadores e educadoras, pais e alunos, alunas, nossos diretores regionais, então, agradecer a presença de todos aqui. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a vocês pelo atraso e pela ausência que eu vou justificar aqui do nosso prefeito Fernando Haddad. Nós esperamos até um pouquinho mais para ver se conseguíamos ter a presença dele aqui, mas nós tivemos que antecipar agora à tarde a abertura de um dos espaços lá no centro da cidade, aqui na Galeria Prestes Maia, para acolher um número maior da nossa população de rua em função da queda muito brusca hoje da temperatura pela manhã. Nós estamos abrindo um número maior de abrigos, vocês têm acompanhado o problema que a gente tem que as nossas mais de 10 mil vagas que nós temos nos nossos abrigos para acolher a população de rua não têm sido suficientes em função da temperatura muito baixa e nós estamos abrindo novos locais de acolhimento. E esses locais estão sendo preparados, mas hoje de manhã a temperatura começou de um jeito e de repente tivemos uma queda muito acentuada e o abrigo estava previsto para abrir amanhã e o prefeito pediu para antecipar para hoje. Então, teve uma corrida do pessoal de Esmades e eles conseguiram abrir hoje agora por volta de 14 horas. Então, pediram para que o prefeito estivesse presente e nós vimos se dava tempo de ir para lá e vir para cá, mas ficou difícil. Então, ele está lá agora fazendo a abertura desse local na galeria prestes mais, então pediu desculpas pela ausência dele aqui e eu vou fazer o possível para substituí-lo, pelo menos como secretária de Educação, eu estou no lugar certo na hora certa, mas substituí-lo aqui como vice-prefeita. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de poder estar aqui com vocês também. Mas eu queria também saudar, embora não estejam aqui presentes, cumprimentar os vereadores Antônio Donato, o deputado Carlos Néder, que na ocasião é um vereador, o vereador Claudinho de Souza, que parece que já esteve aqui hoje, e o vereador Eliseu Gabriel, que foram autores do projeto de lei que depois se transformou em lei, aprovada em 2015, a Lei 16.213, que criou o Cresce e que foi regulamentado pelo decreto do prefeito de 2015. Então, a gente vê que por iniciativa desses vereadores, portanto, da Câmara de Vereadores, uma tramitação longa de 2008 até 2015, aprovada essa lei, que nós temos hoje a presença de todos vocês aqui e podemos contar com esse instrumento importantíssimo de democratização da gestão no âmbito da educação aqui da nossa cidade de São Paulo. Então, agradecer a esses vereadores e a toda a Câmara Municipal que cumpriu com o seu dever de aprovar uma lei importante. E nós temos a satisfação de, no governo do prefeito Fernando Dade, ter não só acompanhado a aprovação, ter sancionado essa lei, ter regulamentado essa lei, como outros instrumentos importantes também que nós tivemos de democratização da gestão pública da cidade. Isso foi também assim com a criação e regulamentação dos, aí no caso, a regulamentação dos conselhos de representantes de subprefeituras, que nós já estamos na segunda eleição desses conselhos, e outros conselhos que foram também regulamentados na nossa gestão. Isso também foi assim com o Conselho Municipal de Transporte e tantos outros conselhos em que nós já tivemos várias eleições ao longo desses três anos e meio de gestão. É claro que todos eles vão se aperfeiçoando. Às vezes, a primeira gestão começa com alguma dificuldade, vai aperfeiçoando, novos cursos vão sendo realizados também, e a gente tem certeza de que todos esses conselhos vão cumprir cada vez mais um papel importante nisso que a gente chama dessa gestão democrática no papel da cidadania, como o Christian mencionou aqui, a professora Anitta também falou sobre isso aqui, no sentido da participação cada vez maior da comunidade nessa troca importante que tem no debate com o poder público dos destinos das políticas públicas na cidade de São Paulo. E, no caso da educação, isso é ainda mais importante. Aqui nós temos os conselhos de escola que fazem esse elo fundamental entre a escola, os pais e a comunidade. Isso é decisivo. Não se pode pensar na escola sem esse enlace com o que acontece na família, com os pais, e muito menos com o que acontece na comunidade. Mas a gente também não pode deixar de articular o que acontece no nível local daquela comunidade com o que acontece em toda a cidade. Então, essa articulação de todos os conselhos e de todas as DREs, de todas as 13 DREs, para que a gente possa debater também a política municipal de educação, é indispensável. Eu acho que a gente faz isso através do plano municipal de educação e com outras instâncias, com outros parceiros importantes também nesse debate. Eu me refiro aqui ao Fórum Municipal de Entidades que se articulam em torno da educação, me refiro também ao Conselho Municipal de Educação. Enfim, nós temos condições de participar de uma discussão que já foi feita em torno do plano municipal de educação e que pode ser um canal, vamos dizer assim, um norte importante em torno do qual todos nós vamos nos orientar para desenvolver as políticas públicas da educação na cidade de São Paulo. Então, nós temos um programa em comum em torno desse programa, dessas metas para os próximos dez anos, o nosso plano é de 2015 até 2025, então, ele já está em andamento, mas em torno desse plano comum, desse compromisso em comum, eu acho que nós podemos fazer o debate, fazer o diálogo, se ele pode ser mais rápido, se nós temos que aperfeiçoá-lo, se em que momentos a gente tem maiores limitações para cumpri-lo, acho que a gente passa por um momento complicado, um momento mais difícil, seja no quadro econômico, na crise econômica que a gente passa no país, isso traz limitações, esse ano, por exemplo, a gente já vive um problema orçamentário de certa gravidade, o município já tem queda de arrecadação da ordem de 6%, então, isso tem um impacto no orçamento da cidade, talvez o ano que vem a gente também sinta esse impacto, é no estado de São Paulo, é em todo o país, mas é no estado, é na cidade de São Paulo também, isso traz dificuldades para cumprimentos de metas de forma mais acelerada, então, a gente tem que ver como é que isso será absorvido em todas as áreas, como nós vamos lidar com esse problema, como vamos manter as nossas prioridades, as nossas metas para a educação, nossos desafios de universalizar o atendimento na educação infantil, continuar expandindo a criação de vagas, de matrículas de zero a três anos, enfim, aumentar, continuar aumentando a qualidade social na educação, enfim, nós temos aí muitos compromissos com a educação, mas também nós temos problemas de ordem política, tem aí definições no Ministério de Educação, no MEC, que nós temos que acompanhar qual é a nova política que será cumprida em plano nacional, temos aí algumas interrogações, programas importantes que o MEC vem encabeçando até agora que nós não sabemos da continuidade ou não desses programas, então a gente se refere ao Mais Educação do MEC, por exemplo, que é responsável pela ampliação da jornada em muitas escolas, em que a cidade de São Paulo tem essa, aderiu, muitas escolas nossas aderiram ao Mais Educação do MEC e nós também ainda não temos uma resposta afirmativa se o MEC vai ou não continuar com esses programas, também os programas relativos à Universidade Aberta do Brasil, que sustenta também o nosso programa no CELS, da Unicel. Então, nós temos interrogações sobre como será conduzido o MEC e os programas que vieram sendo implementados até agora. Então, tudo isso é preciso que a gente mantenha um diálogo muito próximo com as escolas, com todas as unidades educacionais, com a rede municipal de educação e com os pais, não só com os educadores, mas com os pais e com a comunidade que acompanha de forma muito atenta os desafios da educação. Então, a educação realmente é um ativo que nós temos na cidade importantíssimo para perseguir uma cidade com qualidade de vida, com possibilidades de cidadania. Tem um educador que nos acompanha na Secretaria de Educação que sempre nos provoca dizendo o seguinte, olha, se fala muito de cidade educadora, mas nós não temos em São Paulo ainda uma cidade educadora. A nossa cidade muitas vezes é o contrário, é uma cidade deseducadora. Às vezes, é uma cidade hostil, às vezes, é uma cidade que muitas vezes violenta, às vezes, é uma cidade que segrega. Ela ainda não é essa cidade educadora que nós almejamos. Então, isso torna ainda mais importante os nossos investimentos em todas as áreas, investimentos financeiros, investimentos em recursos humanos, investimentos em energia da comunidade, em educação. então, nós não podemos desviar desse rumo. E acho que a presença da Anitta Freire aqui conosco é um estímulo, é uma força a mais para nos lembrar sempre de que esse caminho, o caminho que o professor Paulo Freire insistiu muito, como secretário municipal de educação que ele foi, como um dos maiores educadores que o Brasil já teve, de renome internacional, de prestígio, aqui no Brasil e fora do Brasil, não é à toa, não é porque se chamava Paulo Freire, é porque ele construiu um pensamento na educação de enorme valor, um pensamento generoso na educação, um pensamento de inclusão na educação, um pensamento de tolerância, um pensamento de se dirigir a todos sem discriminação e sem preconceito. E, infelizmente, isso está em discussão no Brasil, no Brasil de hoje na educação de hoje. Tem gente que acha que não, que a educação tem que ser uma educação, como se fala, hoje está se dizendo, educação sem política, como se a educação pudesse ser uma coisa anódina, uma educação sem posição, uma educação descolada da realidade. Então, a educação não pode ser assim, a educação tem que ser mergulhada na realidade social que um país vive, a educação tem que ser uma educação crítica, a educação tem que ser uma educação para o crescimento da cidadania, das pessoas, se dirigir às crianças, aos homens e mulheres que participam da vida como ela é. Então, é essa educação que nós queremos, uma educação com qualidade, uma educação que enfrente os problemas que as pessoas comuns enfrentam no seu dia a dia. Então, é para isso que a gente conta com esse diálogo, com essa parceria, e que a gente conta com os conselheiros e conselheiras que aqui estão, que se dispõem a dedicar o seu tempo, a sua energia, a essa participação. a gente sabe que não é fácil. Quem se dedica a participar dos cursos de formação, a participar de uma reunião no sábado, no domingo, num dia de semana, à noite, a dar um pouco de si para criar esse movimento, vale muito, vale ouro nos dias de hoje. Então, nós somos muito gratos a vocês por estarem aqui e por se disporem a colaborar com a educação pública, gratuita e de qualidade na cidade de São Paulo, em nome das crianças, dos jovens, do nosso futuro, da nossa sociedade. Então, muito obrigado a todos vocês. Parabéns, muitos êxitos nessa empreitada. Agradecemos as palavras da senhora Nádia Campeão. e, neste momento, anunciamos a entrega da placa em homenagem à senhora Anitta Freire pelas mãos da vice-prefeita e secretária municipal de educação Nádia Campeão. Aplausos de São Paulo, o reflexo aqui de educação Nádia, eu acho que é, não é? e eu preciso pôr óculos aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Para mim também, mas... Não é só ela, não. Todo mundo precisando de óculos aqui. está duro aqui. Melhor ser assim, porque eu tenho ceratocone, eu também lixerro. É um agradecimento e uma homenagem à presença da nossa Anitta Freire aqui. É uma placa em homenagem e agradecimento. E, neste momento, após esta homenagem, a senhora Anitta pode falar. Acho que fui breve em minhas palavras. Antes, agradeço muito a recepção e agora a essa placa que vem em nome da prefeita, em bom tempo vem em nome da prefeita, que eu considero que reconhece não somente o meu trabalho em prol da educação durante, sei lá, 40, 50 anos, a vida inteira. Eu sou filha de educadores e, então, estive quase sempre ou desde muito jovem voltada para os problemas da educação no Brasil. Mas essa homenagem se deve, eu acho, que muito e muito em parte, talvez, sobretudo, eu ter sido a companheira de Paulo, não uma simples companheira da vida cotidiana, de cuidar da casa. Não tinha filhos, não tivemos filhos, casamos na maturidade, mas de cuidar da casa, de cuidar da agenda dele, das viagens dele, da presença dele, sempre com vocês da secretaria, com os alunos e alunas, mas essa, com professores, alunos, estudantes, com toda a comunidade educacional, educativa de São Paulo. Mas, sobretudo, eu recebo essa homenagem, como homenagem ao homem que foi Paulo, por sua grandeza e interesa. Muito obrigada. Deixo, então, a palavra com vocês, professor Matias e professor Manassés. A coordenadoria do CELS e Educação Integral e a Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais, à frente nesta secretaria, é comprometida com a qualidade da educação e no fomento às discussões coletivas que contribuam efetivamente para a construção e implementação dos projetos político-pedagógicos das unidades cancionais, tem com uma das diretrizes o fortalecimento do Conselho de Escola como instrumento para a construção de uma gestão democrática e de participação da comunidade nas tomadas de decisões. Neste contexto, está o Conselho de Representantes de Conselho de Escola, o CRESC, criado pela Lei 16.213 de 2015, regulamentada pelo Decreto 56.520 de 2015, sendo instância de expressão democrática e de representatividade, envolvendo pais, educadores, educandos, na implementação de políticas educacionais na cidade de São Paulo. A quem servimos? Nosso compromisso é que esta prática de participação de gestão democrática alcance aos 96 distritos desta cidade, representado pelas 13 diretorias regionais de educação, protagonizado por seus 3.888 conselheiros, quando na sua totalidade, que têm em suas mãos a possibilidade de alugar com os quase 1 milhão de alunos matriculados na rede direta e indireta e seus 77 mil trabalhadores de educação. e que nossa voz alcance aos quase 12 milhões de habitantes desta cidade. É com este olhar que o Cresce foi constituído e, junto com ele, a construção do primeiro seminário de formação aos conselheiros, objetivando a qualidade social da educação. é assim que acolhemos nesta cerimônia Agir Democrático a quem servimos. Todos os conselheiros aqui representados, eu gostaria que eles compusessem a mesa. E eu convido a professora Cissa e o professor Matias a fazer a composição, acompanhado da diretoria regional de Butantan, quer dizer, a representante do Cresce de Butantan, o senhor Tiago Patrício Valentim. Por favor, suba para compor a mesa. A diretoria regional de Butantan possui 83 unidades educacionais e um número de matriculados de 34.772. E aí estão os distritos que compõem a esta região. De Campo Limpo, a senhora Maria José Lima Dias. Campo Limpo, 184 unidades educacionais diretas e 101.000 alunos matriculados. Capela do Socorro, o senhor Luiz Francisco dos Santos, que já se encontra aqui à frente. Freguesia do O, professora Cláudia Hidalgo, Guaianazes, diretora Cláudia Maria da Silva Lourenço, Dredi Piranga, professora Terezinha Sarteschi, Cresce Regional de Itaquera, a mãe Ivone Suzy Araújo, Jassanana Tremembé, a senhora Rosana Caput Borges, representando o Cresce Regional. Representando o Cresce da Penha, professora Cidromar Borges, professora Cidromar professora Cidromar professora Cidromar professora representando o Adriano de Pirituba Jaguaré, o professor Saulo Ferreira. Representando o Cresce Regional de Santo Amaro, senhor Maurício Ribeiro. representando o Cresce Regional de São Mateus, senhor Francisco Franklin. E representando o Cresce Regional de São Miguel, professor Ivo do Centro Carvalho. de São